Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado Coração tá machucado, de tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade de ter com as pássaros no deserto Se não tem amor coberto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado, de tanto leva a pancada de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Pra matar a gente e a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor coberto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer, ave maria A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Segura esse balanço aí É a bagaceira mais gostosa do Brasil Em nome de Infest e Empreendimentos Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Mil, puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça, tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar Oh, vontade de ser escanudinho Mata, pra ser de bem devagarinho Dando porta na sua boca, fica molhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escanudinho Mata, pra ser de bem devagarinho Dando porta na sua boca, fica molhadinho A essa língua passando em mim Vem chegando ela Vem chegando ela Sara Reis Simbora, mamãe de Sousa Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse gin que cê tá tomando me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escanudinho Mata, pra ser de bem devagarinho Dando porta na sua boca, fica molhadinho Tá essa língua passando em mim Todo mundo me faz Dando, que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me intriguei Por nós dois me fez Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Filonina Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos E apaga a cera mais gostosa do Brasil Sempre em me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou Eu me enrolei no roubo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Descansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Sempre em me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Quer alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Assina o danão, meu papai Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolado Até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Chamando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual nos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Vem com a bagaceira Tete esvelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento Te prende de lado Por cima e por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Vai Suco, suco, suco Santão, buco e quatro Vem no chuque, chupe, papadinho Olhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Faz o movimento Sentando de quadro Vem no chuque, chupe, papadinho Olhado Joga de latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai, 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 vai Vem com carinho Vem com mamacinha A bagaceira mais gostosa do Brasil Vem com carinho O teto espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente De lado Por cima e por baixo Gemendo baixinho Com amor Com mamacinha Vai Faz o duque Eu sou tanto De quatro Vem no chuque, chupe, que é isso Ô, joga, joga De latinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Vem com a bagaceira mais gostosa do Brasil Se liga nessa história aí, ó Uma amiga minha Chegou mais duas Elas queriam fazer loucura Essa privezinha tá do jeito que eu adoro Se fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar Mistura Já pode se preparar Nós quatro na cama E só quatro pra registrar Hoje a cama chuta Eu não quero ir embora Opa, tem gente de fruta E fumaça na baranda Hoje a cama chuta Eu não quero ir embora Opa, tem gente de fruta E fumaça na baranda Em nome de infeste e empreendimento Daquele jeito Amiga minha Chamou mais duas Que é isso Elas queriam Fazer loucura Essa privezinha Tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho Sem gravar Sem tirar foto Vai rolar Mistura Já pode se preparar Nós quatro na cama Daquele jeito E hoje a cama chuta Eu não quero ir embora Vai ter gente de fruta E fumaça na baranda E hoje a cama chuta Eu não quero ir embora E vai ter gente de fruta E fumaça na baranda Que é isso Daquele jeito Que o Brasil gosta É a bagaceira A bagaceira mais gostosa do Brasil O que é que foi? Por que cê tá chorando? Só diz pra mim O que tá se passando Se fosse homem de alguém Cê pode me falar Mas não tem por que ter medo De me perder E se existe alguém querendo Toma seu lugar É melhor esperar sentado Até se arrepender Eu poderia tá bebendo Na balada Te traindo Ou mentindo pra você Meu bem Mas é que igual a você Não tem É que igual a você Não tem É que igual a você Não tem Se eu for burra ou maluca Eu te troco por alguém Se for ciúme de alguém Cê pode me falar Mas não tem por que ter medo De me perder E se existe alguém querendo tomar seu lugar É melhor esperar sentado Até se arrepender Eu poderia tá bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você Meu bem Mas é que igual a você Não tem É que igual a você Não tem É que igual a você Não tem Eu poderia tá bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você Meu bem Mas é que igual a você Não tem É que igual a você Eu poderia estar bebendo na balada Te traindo ou mentindo pra você, meu bem Mas é que igual a você não tem É que igual a você não tem Se eu for porra ou maluca, eu te troco por alguém Me apaixonei por a menina que tem um metro e sessenta e uma tabuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família vasta e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado por mim E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Cuidado que ela te pega Faz um T Seguindo o balanço aí, papai Filomena Bagaceira Me apaixonei por a menina que tem um metro e sessenta e uma tabuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família vasta e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Tranquilo que eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Filamona Bagaceira Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não vi foto, não vi vídeo, não vi nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Aí deu ruim pra eu amar Nossa senhora Ai que delícia o verão A gente passa o um bril A gente fica no céu Ai que delícia o verão A gente passa o um bril A gente fica no céu Ai que delícia o verão A gente passa o um bril A gente fica no céu Ai que delícia o verão A gente passa o um bril A gente fica no céu Fim de semana é festa Eu tô na beira da praia Aí eu me vi a turma pronto Pra fazer zoar Alonguei uma van E cobrei passagem cara Pra poder pagar o frete Sobral da cachaça Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir Bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Hoje eu vou me divertir E vou catucar com pressão Ai que delícia o verão A gente mostra o um bril A gente brinca no chão Ai que delícia o verão A gente mostra o um bril A gente brinca no chão Ai, ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro, a gente brinca no chão Ai, ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro, a gente brinca no chão Tá chegando o verão, saia, vai ser daquele jeito Sim, para mamar, em nome de festa e empreendimento Fim de semana é festa, eu tô na beira da praia Tá eu e minha turma pronto pra fazer seu lara Alonguei uma van e cobrei passagem cara Toei o cabeça de lâmpada todo pra tomar cachaça Ai, que delícia o verão, a gente sabe acudir, bebe atacar e no chão Ai, 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 que delícia o verão E aquela gelada no porto da barra, aviva ali Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro, a gente brinca no chão Ai, ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro, a gente brinca no chão Ai, ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro, a gente brinca no chão Ai, ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombro, a gente brinca no chão Melhor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você flora Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Capichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, sem receio, se precisa, perigoso Faz almoço, serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beijar de novo Lava a louça, apague assim de meu fogo Jogando meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você flora Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Capichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro, verdadeiro Escudeiro, sem receio, se precisa, perigoso Faz almoço, serve a mesa e beija o meu corpo todo Traz cerveja e depois me beijar de novo Lava a louça, apague assim de meu fogo E joga no meu jogo Esse é pra beber, beber Se liga aí Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Converso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Você é a bagaceira mais gostosa do Brasil Bora tomar um lá Enche meu copo, vive Bora, vai Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Eu peço sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Bora Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu acho que quando você me olha Quando puxa seu cabelo Tu quer te pedir de costa Apoiando o travesseiro Mas tu foge de mim Tu foge de mim Baby Tu foge de mim Mas fica no dilema de Oh, pra que eu ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa Cheia de sintoma de Oh, pra que eu ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa Cheia de sintoma de Oh, 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 oh Oh, oh, oh Cheia de sintoma de Oh, oh, oh Cheia de sintoma de Oh, oh, oh Cheia de sintoma de prazer Arrasa a cadeira Eu quero te meditar Vai bailar Vai cantar Se você gostar Se isso me encheu também Diga o que diz que você jogou em mim Horas e horas de amor eu nem quero ouvir Deixou minha cama marcada Completamente obcecada Quando lembro dos lugares que você beijou Eu fico olhada Oh, oh, oh Pra que eu ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa Cheia de sintoma de Oh, oh, oh Pra que eu ficar dando show Se minha pussete viciou Voltou pra casa Cheia de sintoma de Prazer Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem saca Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Oh, novinha Quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Oh, gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta Senta Toma, toma Toma, toma, toma Senta 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 Perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem sonha Mãe dela nem saca Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Oh, novinha Quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Oh, gostosa Toda delicinha Amanheceu o dia Ela só quer sentar Senta 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 Toma, toma Toma, toma Senta Senta Toma, toma Toma, toma, toma 3, 2, 1, 2, 1